Sabe aquelas notícias que chegam pelas redes sociais e que a gente se pergunta será que é verdade? Bem, na maioria das vezes a gente deve desconfiar dessas notícias. Elas são consideradas fake news, traduzindo para o português notícias falsas. E geralmente são usadas para aplicar golpes, espalhar vírus e também para distorcer verdades. E as consequências costumam trazer muitos prejuízos. O tema é tão importante que a Abratel, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, promoveu o seminário Impacto Social, Político e Econômico das Fake News. Precisa-se dividir, precisa-se separar o que é liberdade de imprensa, aonde quem está protegido sobre isso, que são os profissionais da mídia, os profissionais da imprensa que trabalham corretamente, esses precisam ser mantidos e garantidos sempre, absolutamente sempre, a liberdade de imprensa. Agora, aqueles que mentem, que cometem erros, que cometem crimes através da mídia social, esses precisam ser responsabilizados. O presidente da República, Michel Temer, mencionou o quanto é importante discutir o assunto. É interessante a imprensa livre e a democracia, são irmãs e amesas. Uma não existe sem a outra. E, portanto, quando eu vejo aqui se organizar este seminário, eu vejo que há, neste encontro, um ressalto, uma saliência especialíssima para a democracia. A preocupação é ainda maior por causa da proximidade das eleições em outubro deste ano. O Superior Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, tem se voltado contra as fake news, exatamente, através de várias frentes, exatamente porque as fake news poluem o ambiente democrático. Elas representam a ira de um candidato contra o outro, ao invés de revelar as suas próprias virtudes. O evento contou com a presença de jornalistas e de autoridades políticas. Queremos, na verdade, que as pessoas, ao invés, tenham a preocupação, na verdade, quando receberem alguma notícia, tenham um cuidado de ver de onde nasceu, né? Ver direitinho, não ler só a cabeça da matéria, ler o corpo todo da matéria, procurar ver aqueles sites sensacionalistas, que às vezes não têm responsabilidade nenhuma com instituições, com empresas, nem com pessoas, e acabam destruindo. Queremos que as pessoas estejam atentas a essas matérias falsas. Durante o seminário, houve ainda a entrega do prêmio Abratel de Comunicação 2018. A associação homenageou os líderes dos partidos que foram favoráveis à flexibilização do programa A Voz do Brasil, em março deste ano, na Câmara dos Deputados. Essa premiação é muito importante. Acho que a radiodifusão brasileira, nos últimos tempos, tem conquistado muito espaço. Eu acho que as autoridades constituídas, os ministérios, as autoridades, têm reconhecido o trabalho da radiodifusão, das emissoras de televisão e de rádio do país. E essa premiação é um reconhecimento, é um mero reconhecimento a essa dedicação com a qual as autoridades têm tratado a radiodifusão brasileira. Todos têm ganhado muito e, principalmente, a população brasileira ganha com a liberdade, ganha com liberdade de escolha e ganha com o crescimento da radiodifusão brasileira. O seminário, que segue durante todo o dia, vai ser dividido em três painéis. Dados pessoais e fake news, impacto político, fake news, impactos na economia e mercado e também o painel O Impacto Social das Fake News.